O consumidor precisa ter atenção durante as compras de festas de fim de ano. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, os pagamentos com cartões de aproximação têm se tornado alvos frequentes de golpes. Ao furtarem esses cartões, os criminosos conseguem utilizá-los para movimentar altos valores em compras. Eles aproveitam ali os locais de grande aglomeração, geralmente a região central. A gente sempre orienta a cautela, não procurar demonstrar em ambiente público que você está efetuando esse tipo de pagamento no cartão, seja ele com um cartão digital com telefone, seja ele na forma sem senha, diretamente no cartão. Ao perceber que caiu em um golpe como esse, o consumidor deve se dirigir à delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Após isso, deve comunicar também o banco do golpe que sofreu. Mas para não cair em golpes assim, é preciso tomar alguns cuidados. Existe uma forma bem eficiente que as pessoas embrulham o cartão, quando for colocar no bolso, em um papel alumínio. O alumínio tem esse poder de isolar. E quando a pessoa vai fazer a utilização, ele tira do papel alumínio e faz o pagamento. E a cautela que a gente faz é sempre ter o contato com o seu cartão, não deixar no bolso de trás da calça.